Rua 7 de setembro, em Blumenau, uma das principais vias do centro, a via de acesso ao centro. A principal delas, para quem vem dos bairros, a velocidade aqui é de 60 km por hora, à noite, final de semana, excepcionalmente, o pessoal costuma chutar, o que não quer dizer que não aconteça durante o dia, né? Uma das principais infrações que eu vejo aqui é a falta de seta e a mudança de faixa onde é linha contínua, simples. Vamos ver o que a gente cata hoje aqui. Sempre tem novidades, né? Já vi um caminhão lá na frente. Eles dão seta, uma titiquinha de nada. Seta a gente tem que dar bem antes. O cara dá seta em cima da hora, dá duas piscadas e muda, e diz que deu seta ainda. Seta que nem aqui, ó. A seta faz um carão. Agora sim. Pedestras esperando para atravessar perigosamente no meio dos carros. E vamos que vamos. Até que o pessoalzinho está comportado aqui hoje. A gente vai virar uma rua aqui, que vai cortar a 15 de novembro, que é a principal aqui do centro. Vamos em direção à Ponta Aguda. Plaquetinha de pare, bora parar, olhar. E aí, pedestre, vai ou não vai? Não vai. Agora a gente vai pegar a Avenida Beira Rio, aqui em Blumenau. Em direção ao bairro Ponta Aguda. Quente, gente, quente. Depois de uma semanadinha de chuva, o tempo está bem ensolarado, mas está prometendo frio por aí. Então esse calor aqui está chamando chuva no fim da tarde. Bom ficar esperto. Rua 15, esse horário, mais ou menos movimentada. O que tem de pedestre nessas transversais que passam na frente do carro é uma loucura. Com um sinal vermelho para eles, né? Então tá, vamos aqui para a Avenida Beira Rio. Vejam que tem uma faixa de ônibus, que mais adiante ela fica picotada e compartilhada. Olhar bem no retrovisor antes de fazer a mudança. Dá uma reduzidinha para a segunda aqui. E já para a terceira. E quando fazer a conversão, gente, é só pé no freio, tá? Só pé no freio. Tem essa de freio e embreagem, não. Tem essa de freio. Tem essa de freio. Tem essa... Tem essa de freio. Tem esse kind vacation. Obrigado.